Voltamos com o Espaço Feminino, num bate-papo super interessante, sobre como você alcançar ou desenvolver uma alimentação balanceada. E essa dica que a gente tava dando da lasanha, tudo de bom, que eu tava comentando com você, né Lorena? Lorena, hoje Natália, fala sério, no intervalo que é claro que num imprevisto, num dia que você não teve jeito, não conseguiu preparar, não conseguiu guardar e nem deu pra preparar na hora. Você passou no mercado rapidinho, comprou uma lasanha, seja lá qual for o alimento e consumiu, gente, não é isso. De vez em quando, uma vez, isso não vai te fazer mal, porque às vezes a pessoa vai ficar radical. É, na verdade, o importante, Adriana, é assim, a mudança de consciência e de mentalidade, né? Às vezes, assim, eu dou sempre o exemplo do delivery, às vezes você liga pra pedir uma pizza, demora uma hora pra entregar. Nossa, a gente já tinha feito alguma coisa. A gente já tinha feito um jantar inteiro, arroz, feijão, frango, salada e um purê. Em uma hora dava pra fazer, comer, já tinha almoçado ou jantado, já tinha comido. Na sua rotina do dia a dia, é claro que a gente tem que pensar assim, mas um dia ou outro, num final de semana, eu vou te dizer bem sinceramente, tem dia que você chega em casa que você tá muito cansada. Nesse dia aí sim, você tem um... Eu vou te fazer uma pergunta, você é radical medicão? É, na verdade, Adriana, assim, o radical é a doença. É. Na verdade, quando a gente pensa assim, naquela pessoa que é extremamente radical em relação à alimentação, essa pessoa sofre de transtorno alimentar, não é saudável. A gente chama de ortorexia. A ortorexia... É ótimo que você tá falando isso pra gente agora, porque às vezes a pessoa não se liga e vai ficando. É, na verdade não, assim, a ortorexia é a obsessão por comer saudável. É aquela pessoa que todos os alimentos que ela leva à boca, ela reflete sobre o valor nutricional daquele alimento. Isso não é saúde. Saúde é você manter o equilíbrio durante a semana, no teu final de semana, dosar as refeições, né? Na verdade, assim, uma coisa que é importante pra gente manter a alimentação balanceada é a gente tentar buscar mais essa coisa do cozinhar, essa coisa do preparar, né? A gente também pode descobrir prazer nisso, né? Com certeza. E economia, né? Eu tive uma paciente que me relatou, ela tava fazendo um serviço externo, fora do posto dela de trabalho, e tava no horário do lanche, e ela ficou assim, ela tava num bairro afastado, ela não sabia onde encontrar as coisas, e ela falou que viu uma padaria e um sacolão, e ela, poxa, vou entrar no sacolão, entrou, comprou uma banana, então pesaram a banana, deu tipo 60 centavos, e aí ela ficou pensando, falou, caramba, quantas vezes eu fiquei na fila daquela loja de departamentos famosa, com a cestinha cheia de barrinhas de fruta, que custa 2 reais, que é até um pouco mais cara, fiquei ali meia hora, 40 minutos naquela fila, eu entrei no sacolão, não tinha fila, fui lá, peguei uma banana, pesei, paguei 60 centavos, e comi. Já veio embalada da natureza, né? Não vem conservante, não vem aromatizante, não vem açúcar, então assim, é... E ali, o que que ela não tem de variedade pra poder escolher? Sem dúvida. Você falou da banana, mas ela poderia ter escolhido uma pera, ela poderia ter escolhido uma maçã, ela poderia ter escolhido uma infinidade de... De frutos, né? De opções ali, que o sacolão vai oferecer. E quando a gente começa a ter assim, essa mentalidade, é a mudança de mentalidade, né? A gente entender que realmente, assim, a gente pode trazer sabor pra alimentos naturais, né? Uma coisa que a gente perdeu, essa entrada dos alimentos industrializados trouxe pra gente uma explosão de sabores. Então, isso é muito sedutor, por exemplo, na criança, né? A criança, às vezes a mãe faz a comidinha da criança sem tempero nenhum. Mas e o apelo da mídia? É, e aí quando a criança começa a ter esse contato com a comida industrializada, ela recebia uma comidinha toda caseira sem tempero nenhum. Sem sal, sem orégano, sem cebolinha, sem alho. Quando a criança começa a comer uma comidinha industrializada, com glutamato monossódico, que dá sabor, mas que faz mal, e outros elementos de sabor, a criança fica enlouquecida. É onde a criança, às vezes a mãe fala, ah, eu não consigo deixar de dar nuggets com miojo pro meu filho. Mas provavelmente, nas primeiras refeições dessa criança, a mãe também não usou temperos naturais nessa comidinha. Então, a criança, ela teve aquele contato ali com aquele industrializado, que realmente seduz em termos de sabor, e aí realmente fica muito difícil. Então, o ideal é já se ter essa preocupação desde o início, né? Isso desde a infância, a primeira infância, ao longo da vida. E quem não recebeu isso, porque é uma coisa, Adriana, que é bacana, que assim, às vezes a gente não recebe essas informações, né? Eu, por exemplo, a minha mãe, na época que eu e meu irmão éramos crianças, a ideia que ela tinha do refrigerante, do mal do refrigerante, era em relação aos corantes. Então, o que a minha mãe fazia? Na cabeça dela, era o mais saudável. Ela colocava metade de um copo de refrigerante, colocava água e açúcar. Então, eu falo isso para alguns pacientes, né? Que a Nutri tomava refrigerante com açúcar. Mas a minha mãe, seguramente, não fez isso planejando filhos diabéticos ou planejando filhos não saudáveis. A minha filha hoje tem 18 anos. 18 anos atrás, você não tinha uma programação do governo, da mídia, não estava tão em moda nutricionista. Essa profissão, você pode ter certeza, não era tão em moda. Hoje em dia, não. Hoje em dia, graças a Deus, por conta de programas como esse, você tem mais acesso à informação. Há 18 anos atrás, eu não tinha tanto acesso à informação, à conscientização da alimentação. E há 18 anos atrás, foi quando esses produtos processados, esses produtos de supermercado, coisas atrativas, começaram a mais intensamente vir para as prateleiras do supermercado. E aquilo tudo foi um boom, foi uma novidade. E com uma mídia, com uma apresentação publicitária totalmente pensada, desenvolvida, para obter a tua atenção, você ficou assim, ai, coisa nova. Então, foi super... Isso eu vivi, tá? Então, você queria adquirir aquilo para trazer um conforto e um bem-estar para o seu filho. E você não tinha 100% de informação, como se tem hoje, de que aquilo poderia fazer mal para o seu filho. Eu passei por isso. E eu fui deixando a minha filha se interessar por esses alimentos. É, com certeza. Hoje, ela tem 18 anos, ela não gosta mais de comer legumes. Então, foi um erro que eu cometi no passado, que agora, com certeza, ela, adquirindo a maturidade dela, ela vai começar a mudar esses hábitos. Mas foi algo que aconteceu mesmo. É, e assim, com certeza, muitas pessoas em casa também passaram por isso, né? E às vezes... Não foi só eu, com certeza. É toda uma geração. É toda uma geração, né? Então, assim, por isso que é bacana, assim, uma coisa que vale muito na culinária é a gente tentar trazer, assim, alimentos industrializados e trazer vegetais para preparar em casa. Exemplo, nuggets e hambúrguer. Nuggets e hambúrguer é muito massificado pelo marketing, pela indústria. Então, assim, se a criança, às vezes, tem a dificuldade... Criança ou adolescente, ou adulto, né? Criança, adolescente ou próprio adulto. Tem a dificuldade, por exemplo, de comer berinjela, hambúrguer de berinjela. Nossa, é maravilhoso, né? Eu tive com o meu esposo em Juiz de Fora, a gente vai sempre para lá, e a gente surpreendeu, a gente foi numa lanchonete normal, não era uma lanchonete de comida saudável, uma lanchonete normal. E a gente foi pedir um sanduíche e eles perguntaram, ah, o hambúrguer é hambúrguer de berinjela, é hambúrguer bovino ou é hambúrguer de frango? Cadê a receita, Natália? Eu fiquei assim, falei, caramba, que bacana, né? Olha, é interessantíssimo. Porque às vezes a pessoa fica assim, é... Mas eu nunca comi berinjela, e aí come o hambúrguer e gosta. Mas até o próprio hambúrguer de carne moída, eu faço muito em casa. O sabor da receitinha que você faz em casa, para mim, é melhor do que o comprado pronto de caixinha. É, e aí tem uma dica legal que é o patinho, né? Então, o patinho é uma carne que tem um teor de gordura bem menor, né? Cada 100 gramas de patinho tem em torno de 4 gramas de gordura. Cada 100 gramas de alcatra ou contra filé tem 12 gramas de gordura. Então, a diferença é grande. Na verdade, o guia alimentar da população brasileira, para que a gente tenha uma alimentação mais balanceada, ele resgata isso. Essa coisa assim, de preparar em casa, né? O nugget dá para preparar também? Com certeza. A gente consegue também, assim, com vegetais ou com frango. O próprio frango desfiado, você vai processar no seu processador. Com certeza. Então, a gente consegue assim, e de uma maneira, como eu disse, natural, né? Se a gente pega uma receita de hambúrguer ou uma receita de nugget, pedir para as meninas em casa testarem isso, comparar ali a receita, pegar a caixinha do mercado, aquela lista de ingredientes, que é aquela letrinha miúda. Tem que colocar quase uma lente ali, uma lupa e comparar, né? Você vai ver que ali tem coisas que você não tem noção do que é. E realmente tem algumas coisas que trazem muito malefício, muito prejuízo, né? Com certeza. E sempre a gente tem acesso aqui às dicas, né? Mesmo quando você for comer fora, para dar preferência a produtos, alimentos que eles vão preparar ali na hora, né? Com certeza. Na verdade, assim, tem alguns lugares onde a gente tem cozinhas industriais muito pequenas. Então, alguns restaurantes acabam usando o recurso do congelado. Ah! Então, é deixar... Então, a gente não vai ter acesso a essa informação, né, Natália? É bacana, sim. A gente consegue ter acesso a essa informação, assim, pelo tipo do restaurante, né? É claro que, como você falou, nada de radicalismo. Mas, por exemplo, os restaurantes de praças de alimentação, de shoppings, o espaço é muito pequeno. Então, muitas redes de franquia usam comidas congeladas. Não que você não possa. Foi fazer um passeio no mês ali e vai comer ali uma comidinha nesse restaurante. Mas, optar por restaurantes que fazem mesmo os alimentos mais frescos, que é preparado na hora que o cliente pede, na hora que o cliente chega. Ou o self-service, né? O restaurante, aquilo. Ter uma seleção bacana em relação aos alimentos, em relação aos grupos de alimentos. Porque, às vezes, a pessoa se serve de quatro opções de fontes de carboidrato, por exemplo. Pois é. Então, quer dizer, entra ali. E ali tem a opção de você variar, né? De você fazer um prato colorido, balanceado. Com certeza, né? Assim, quando a pessoa tem essa noção, o que é uma fonte de proteína, o que é fonte de carboidrato, o que é fonte de fibra. No caso, a proteína, a gente tem o frango, o peixe, o ovo, a soja. Carboidrato, a gente tem a batata. Pode ser batata baroa, pode ser batata doce. Verdade. Tem o arroz, tem o macarrão, pode ser com molho de tomate ou molho peisto, que é mais natural, que é com manjericão e azeite. Você consegue montar um prato com uma opção de cada grupo. Você fica com um prato gostoso, um prato equilibrado. Eu já ouvi dizer que quanto mais colorido, o prato mais saudável, né? É legal. Porque tem atenção nas cores. Isso é bacana, até às vezes o paciente coloca essa dúvida no consultório. Ah, Natália, em relação à salada, na verdade, assim, o que precisa ser multicolorido é a bolsa do sacolão. Do sacolão. Então, assim, você tem que vir... Não o prato, né? Não o prato necessariamente. Porque às vezes naquele dia você vai comer o verde, não vai comer o amarelo, o laranjado. Nossa, gente, dicas fantásticas, fantásticas. E continuando as nossas dicas fantásticas, fica com você aí, Dicas de Saúde. Passar o verão sem tomar sol não tem a menor graça. O problema é que na pressa de pegar um bronzeado, muita gente acaba exagerando na exposição. E a pele sofre, descasca, ressaca, perde o brilho, arde. Porém, felizmente, é possível aliviar o desconforto. Se você não passou o filtro solar, com certeza irá descascar, mesmo passando muito hidratante. Como a pele já foi agredida, não tem como evitar descascar. Por isso, é fundamental a utilização do filtro solar. A pele vermelha, entretanto, é realmente sinal de uma séria agressão. Normalmente, as pessoas ficam inchadas e a pele arde. Por isso, não dispense os cuidados, evitando os riscos de câncer de pele que aumentam quando não há proteção. Uma boa ideia é a esfoliação, pois é a melhor pedida para antes e depois do bronzeado total. Para hidratá-lo, entretanto, não basta passar os cremes de uso diário. O melhor mesmo é contar com uma boa máscara facial, como a que é feita com mel para hidratar e a de colágeno para a pele cansada ou sem vida. Essa é uma dica do espaço feminino. Nós estamos aqui com as três opções de montagem que a Lorena montou aqui a sobremesa para a gente, mas nós vamos passar a cartelinha para vocês. Vamos lá! Os ingredientes são uma xícara de amêndoas e lâminas, duas mangas palmas maduras, mas pode ser tome ou outra que você encontre com facilidade no sacolão, suco de uma laranja seleta ou pera ou outro tipo também, a mais doce que você encontrar, uma xícara de castanhas demolhadas que a gente deixar de molho por no mínimo oito horas e descartar essa água, meia a gosto, duas colheres de sopa de óleo de coco para a gente colocar nas amêndoas quando estiver tostando. Na hora que for tostando. Exatamente. E frutas vermelhas a gosto para fazer a finalização e decorar. Perfeito! Antes da gente provar, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.